Conheço Terras de São Bento 2. É um novo conceito de cidade planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas Anel Viário Rotatória Limeira Corderópolis. Realização Grupo Ingepe. Vendas Imobiliária Foster. O campeonato categorias menores chegou ao fim e as últimas partidas foram realizadas na Praça de Esportes João Batista Ferraz no Jardim São Paulo. Pela categoria sub-13 se enfrentaram o Grêmio de Porto Alegre e Escola do Lê. Os times vieram confiantes para as finais após derrotarem o Gran São João e o Papeleiro nas semifinais. No início do primeiro tempo o Grêmio ficou mais com a posse de bola e neste lance marcou o gol, mas o jogador estava impedido. Apesar da garra, as equipes não conseguiram finalizar as jogadas. João Vítor do Grêmio tentou novamente abrir o placar do jogo. Com dificuldades de chegar ao gol, o final do primeiro tempo fica em 0 a 0. No segundo tempo as equipes queriam fazer o gol para garantir a vitória, mas ainda sem grandes jogadas. A Escola do Lê conseguiu mais espaço. De Yuri, a equipe perdeu a chance. Em outra jogada, Yuri da Escola do Lê sofreu falta e na cobrança Gabriel chutou para fora. Final do segundo tempo 0 a 0 e a decisão foi para os pênaltis. O primeiro a cobrar foi Matheus da Escola do Lê, que marcou o primeiro. Em seguida, João Vítor do Grêmio empatou. A Escola do Lê seguiu com Giovani, que marcou mais um para a equipe. Matheus do Grêmio cobrou e João Vítor defendeu. As cobranças continuaram com o Thiago do Lê, que aumentou o placar. O próximo a cobrar foi Antônio do Grêmio, que fez o gol. A quarta cobrança foi da Escola do Lê e Yuri chutou e Vítor defendeu. O Grêmio perdeu mais uma chance na cobrança de Leone. Neste momento, a decisão estava nos pés de Vítor, da Escola do Lê, que balançou a rede. Final de jogo, Escola do Lê 4, Grêmio de Porto Alegre 2. Na premiação da categoria sub-3, o primeiro lugar ficou para a Escola do Lê. A defesa menos vazada também foi da Escola do Lê. Em segundo lugar, ficou o Grêmio tendo também o artilheiro da competição, Antônio Henrique de Souza. O terceiro lugar do sub-13 ficou com o Papeleiro. Os dois times estão classificados para a Copa Gazeta e dizem que deverão treinar mais para levar mais um troféu de campeão. Agradecer primeiramente a Deus, que ele esteve comigo desde o começo. E agora tem um mês para treinar para a Gazeta e ser campeão da Gazeta também. Para você, o que significa esse troféu? A união do time, sem eles não seria nada. Sem o zagueiro, todo mundo do Lê aí, Valdomiro, Jonas, Mané, Urção, sem eles não seria nada. Uma força a mais agora para a Copa Gazeta? Não, se você ainda vai ser campeão. Tiago, apesar do jogo ter sido um pouco parado, vocês venceram no pênalti. Como você avalia a participação da sua equipe no campeonato? Foi um jogo meio pesado, por causa do campo e do tempo, mas a gente conseguimos sair bem e ir com a vitória. Meu time está bom. Agora é treinar para jogar a Copa Gazeta e ganhar ser campeão. O Grêmio também irá focar no próximo campeonato, a Copa Gazeta. Os jogadores revelam que faltaram mais jogadas para garantir a vitória, mas valeu a experiência. A Anangui jogou bem e agora se preparou para a Gazeta. O que faltou para o seu time vencer? Faltou fazer o gol. Não chegava, mas não fazia. Você estava melhor no primeiro tempo, né? No segundo tempo, como você avalia? Foi um pouco mais devagar? Ou menos. Agora fica a experiência para treinar mais para a Copa Gazeta e tentar vencer também, né? Treinar forte e ser campeão. Pela categoria sub-15 se enfrentaram Escola do Lê e Grã São João, que venceram Corinthians e CME Iracemápolis nas semifinais. A partida da final começou sem muitos lances na grande área, mas o público incentivou os jogadores. Neste lance, o Grã quase está na frente, mas o juiz marcou impedimento. Nesta dividida, o goleiro Lucas do Grã levou a melhor e defendeu o chute de Lucas da Escola do Lê. A equipe do Grã criou mais jogadas no primeiro tempo, mas desperdiçou a chance de abrir o placar. Nesta cobrança de pênalti, Luiz Fernando chutou para fora. Final do primeiro tempo, 0 a 0. O segundo tempo foi marcado por poucos chutes a gol e jogadas na grande área. Os jogadores da Escola do Lê, que tentavam marcar o gol, mas com dificuldades em finalizar. Outros lances foram considerados duvidosos, como este em cima de Bruno, da Escola do Lê. Final de jogo, 0 a 0. Como na final da Sub-13, a decisão da categoria Sub-15 também foi para as penalidades máximas. O primeiro a bater foi Lucas do Grã, que fez o primeiro gol. Em seguida, Lucas da Escola do Lê marca o primeiro da equipe e empata o jogo. As quatro cobranças seguidas, os jogadores marcaram gol. As próximas cobranças seguiram com o goleiro Lucas do Grã-São João, que marcou o sexto gol. Depois vieram Fernando, da Escola do Lê. Cauê do Grã. Gustavo, da Escola do Lê. E João Vítor, do Grã-São João, que marcaram gol. Neste momento, o placar somava 8 a 7 para o Grã. A expectativa estava na cobrança de Moser, da Escola do Lê. Lucas defendeu e a equipe do Grã-São João comemorou. Final de jogo, Grã 8, Escola do Lê 7. Apesar do segundo lugar, a Escola do Lê comemorou a participação no campeonato. Foi um bom jogo, foi um bom resultado para nós. Eles falaram que ia golear nós, mas isso é o que importa. Nós saímos com empate, foram nos pênaltis, não conseguimos a vitória. Meu companheiro estava passando mal na hora dos pênaltis, por isso que nós saímos com a derrota. Nós viemos para o jogo, confiante, pensamos que ia ganhar, mas não conseguimos. Parabéns ao mérito deles, que foi campeão. O goleiro do Grã, Lucas, falou sobre sua defesa que garantiu a vitória do time. Foi um jogo muito difícil, a gente jogou bem, mas não estava tudo perfeito. Daí tivemos a felicidade de, nos pênaltis, sair com essa vitória. Estava bem concentrado naquela hora? Estava muito concentrado, tem que ter fé, tudo. Daí, se focalizar lá. Obrigado. Na classificação geral da categoria sub-15, Grã-São João levou o troféu de campeão. João Otto, do Genoma Colorado, foi o artilheiro da competição. E a defesa menos vazada foi a do Corinthians. Em segundo lugar, ficou a Escola do Lê. Semi-Aeracemápilos ficou em terceiro lugar. Noite do Fado no Manjá do Marquês. Cadápio variado com as delícias de Portugal. Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano. E aí